Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Alexandre do Brasil e hoje eu quero fazer uma revista sobre o novo herói Zisha e dar minha opinião a vocês, ok? Vamos falar primeiro sobre sua primeira habilidade. Então, aqui a primeira habilidade Zisha põe 3% da saúde máxima do Analyze com mais de 25% e depois ela ataca o inimigo com a maior defesa mágica. O dano depende do dano depende do dano para o Analyze em Zisha's mágica ataque. Se o target é morto, como resultado, Analyze recupera o dobro da saúde que eles perderam. Então, você pode ver aqui que é 120% da sua ataca mágica, então é muito ataca, então é muito ataca no máximo nível. E ela também ataca os inimigos com a maior defesa mágica. O que isso significa? Heroes com a maior defesa mágica são Kira, Daridaevo e os outros, ok? Então, é bom porque ela pode matar os mortos espirituais. Power espiritual. Zisha põe seus alianos com o dano do dano do dano de 3% da sua saúde máxima. Então, se a sua saúde é sobre 25% da sua saúde máxima, então ela faz dano para as suas alianas. E ao mesmo tempo, ela dá 4 segundos de 4 segundos de mágica ataque. E ela dá 4 segundos de mágica ataque. Então, aqui você pode ver que é uma buffa e é 500% da sua ataca mágica. Então, depende da sua ataca mágica. E é realmente bom, é forte. Outra boa habilidade para Zisha. Então, aqui o bonus é o dobro para Kyo heróis, então é muito bom. Mas você também pode usar essa habilidade com outros heróis, como Setori, ou Celeste, ou Cornelius. Então, ela vai dar um bonus de mágica ataque. É realmente bom, alguns heróis precisam de mágica ataque. Então, você pode pensar nisso. Você também pode usar ela com jargon. Então, eu acho que essa é uma habilidade muito boa e tem sinergia com outros heróis heróis. E você pode dar o dobro de mágica ataque para Kyo heróis heróis. Então, é uma habilidade muito boa. Então, aqui é o Crimson Mist. Então, aqui Zisha cobrou os inimigos da batalha com uma fogo azul. E ela faz os inimigos perder seus atacos básicos, ok? Soaring Might. Quando um inimigo perde a saúde da habilidade do inimigo, Zisha ganha um atacos básico permanente de mágica. Bonus. De 25% da saúde perdida pelo inimigo. Então, o que significa essa habilidade? Quando um inimigo que tem sacrifício em sua habilidade, que são Dorian, Cleaver e Lilith. Então, sempre eles usam sacrifício de habilidade. Então, Tisha ganha 25% de atacos médicos da saúde que eles perderam. Então, imagina aqui um Dorian, full rank, max rank Dorian. Então, ok? Então, vamos ver aqui. Sua saúde, cerca de 209 mil. Se a saúde, ok? Então, 20 vezes por cento, é cerca de 59 mil. Mais, 25 vezes por cento, é cerca de... Então, significa que Zisha ganha um bonus de cerca de 14 mil de ataque médicos. Então, é permanente. Então, é realmente, realmente bom. Isso faz ela ficar muito forte. Então, por causa disso, eu acho que Zisha é um... Se eu precisar de rank Zisha, ela é um herói usufu na classe. Então, você precisa do Dorian, Cleaver ou Lilith para fazer um combo, ok? Ou dois ou três. E você também pode usar Zisha com outras heróis, outras mages. E você pode usar Zisha com outros times, como Satori. É uma ótima sinergia para fazer times com Satori, com Phobos, ok? Então, os mages mais fortes. Você também pode usar Zisha com Cornelius para counter mages com Celeste. Então, Zisha tem sinergia com outros heróis. Mas para sua última habilidade funciona muito bem. Então, você precisa de Kiyos, heróis que têm o maior sacrifício em suas habilidades. Ok? Eles são Dorian, Lilith e Cleaver. Eles são três heróis que têm um grande sinergia com Zisha, ok? Então, eu não vou investir em Zisha agora, mas eu acho que ela é uma ótima herói. É uma ótima herói. Se você quiser investir em ela, eu acho que não é uma ótima ideia. Eu acho que eu não vou investir porque minha Lilith é muito fraca, minha filha é mais ou menos, minha Cleaver é muito fraca e minha Astaroth também é fraca. Mas eu acho que depois talvez eu possa melhorar Zisha. E eu acho que se você está pensando em investir em Zisha, não é uma boa ideia. Ela é uma ótima herói, ok? E os Kiyos são uma boa classe, muito forte para atacar e para a defesa. Você pode fazer algumas boas coisas para sua grande arena e arena. Então, como eu disse, eu não vou investir em Zisha, mas ela é um bom herói, ok? O herói mais forte, tem boas habilidades, tem boa sinergia, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e por favor, considere se inscrever e dar seu like. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.